Fala galera do VGBR, eu sou o Atila Grefg com o meu amigo Johnny Lápis e a gente está aqui para apresentar para vocês os melhores jogos de 2016. Sim, e essa lista foi escolhida pela nossa comunidade no fórum VGBR.com e teve uma votação lá. Se você não conhece o fórum, vai lá e você pode olhar como saiu essa votação. Foi justo, Atila? Foi justo? Eu acho que sim, eu acho que sim, bem disputado até os últimos 90, inclusive a gente demorou um pouquinho com o VGBR que estava empatado o melhor jogo do ano ali, mas se liga aí, vamos ver quais são as categorias. Essa categoria é muito bacana que a gente vai discutir um pouquinho sobre as maiores surpresas de 2016. Qual foi a maior delas? Os indicados são... Se você não conhece o fórum, vai lá e você pode olhar para você, mas você pode olhar para você. Oi, deixou todo mundo de cabelo em pé, todo mundo pensando no futuro da Nintendo, a maior surpresa foi a revelação do Switch. Exatamente, todo mundo aí queria saber o que o fato seria esse console que a Nintendo anunciou ou só deixou aí a gente com um pouquinho de água na boca, querendo saber hardware, querendo saber preço, querendo saber jogos e a gente vai saber isso agora, dia 12. E aí, talvez esse vídeo já tenha rolado, possivelmente, mas a gente ainda não... Bom, a gente vai falar tudo sobre o Switch quando ele for anunciado, as especificações, tudo que a gente conseguir... Você pode ver até no vídeo aqui. Bom, assim, então vai ter vídeo provavelmente que vai estar surgindo, a gente falando das especificações, mas eu já quero deixar aqui o mais imaginário, porque esse vídeo foi gravado antes, vai ser uma bosta. Foi a maior surpresa do ano, então vamos respeitar o nosso... É, você abre uma caixa e tem cocô, então é isso. Não sei. Bom, e depois da nossa maior surpresa, a gente tem o prêmio que é o mais importante da minha opção, que é... Profel Lodo, né? Profel Lodo. É o prêmio de maior decepção de 2016, aquilo que deixou você puto, puto pra caramba quando aconteceu. Foram algumas e a gente vai lá nos indicar a construção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E qual que foi a nossa maior decepção do ano? Acho que não é difícil imaginar, é um jogo aí que travou a internet com a galera falando mal, senta no YouTube e procura lá no MinSkies Só tem vídeo pra galera Eu acho que o vídeo que define no MinSkies é isso que está passando agora Perfeito, esse vídeo mostra que o cara vendeu um negócio muito maior do que eles tinham capacidade de fazer E foi propaganda enganosa, foi má fé, eles até lançaram agora uma expansão nova que melhora o jogo Mas acho que é tarde demais e fica aí o aprendizado Porque se fosse um jogo que fosse lançado a 20 dólares, a história teria sido completamente diferente E eu vou falar no final do jogo Quando você chega no final do jogo, você entra numa galáxia e volta tudo E volta tudo Exatamente, e os caras fizeram um puta tease em cima disso Não, vai ter um negócio que está no centro da galáxia, vai demorar anos Vai no centro da galáxia, seu trouxa Vai demorar anos pra chegar lá O cara chegou com isso aí com acho que dois dias de jogo, um negócio assim E meu, não tem nada É uma bosta Não gasta 60 dólares e não compre esse jogo porque não vale a pena E esse ano nós tivemos uma categoria nova nos indicados Que foi a categoria de melhor hardware A gente teve grandes novidades na parte de hardware esse ano Novas placas de vídeo, novos equipamentos de VR, novos consoles também Então a gente decidiu incluir essa categoria e selecionar qual foi o melhor hardware de 2016 FAL LIKE A SHITALON FAL LIKE A SHITALON FAL SUNDAR E para você aí que é PCzista Master Racer Quem ganhou aí foi a GeForce 1080 Melhor placa de vídeo E eu acho, e eu acho que isso aí foi muito merecido Porque vários outros indicados, eles são atrelados a GeForce 1080 Você não roda o HTC Live e você não roda o Oculus Rift sem uma 1080, ou pelo menos uma 1070 ali. Então eu acho que a série 10 da NVIDIA foi, sem dúvida, a melhor inovação em hardware que nós tivemos lá em 2016. É um custo de benefício bem justo, pelo que ela oferece, pelo que ela custa, está da hora. É a melhor placa para 4K e para realidade virtual em 2016 e até agora. Primeira categoria, melhor jogo mobile. Primeira categoria, melhor jogo. Primeira categoria, melhor jogo. Aí você acha que prende algo grande para dwarvimento para o Canal vs Barcelona. Boa noite. Obrigada. Cara, acho que não tem pra falar porque é um jogo que causou uma certa inseriria. Depois que a gente viu aquele vídeo do Central Park que tá aparecendo agora, a galera abandonando um carro pra pegar um Vaporeon, tinha que ter Pokémon Gold. Assim, eles... Isso aconteceu em vários outros lugares, né? Taiwan, Japão, tudo que aparecia em Pokémon raro, eram massas de pessoas se deslocando até aquele local pra tentar capturar. Não, isso aí com certeza eu acho que Pokémon é uma das marcas mais importantes da história, porque é a movimenta... Não, a Paulista fechada num dia com Pokémon Gold, assim, foi um bagulho bizarro. Pessoas procurando e perguntando onde tinha os Pokestops, assim, eu não achei lá um grande jogo, assim, falando, mas tirou a galera de casa, fez a galera andar e o impacto cultural foi grande. Exatamente, por isso levou aí nosso melhor jogo mobile de 2016. Muita gente não gosta, muita gente acaba aprovando, a gente tem aí a melhor expansão DLC de 2016, e os indicados são... E aí... E aí... E aí... E o grande vencedor dessa categoria, claro, que é o The Witcher 3 Gold & Wine. Primeiro porque ele por si só já é um jogo novo. Já é um jogo novo, tem 8 horas de duração. E você pode produzir umas 12 se você fizer o The Quest. É uma puta história, e assim, cara, sem sacanagem, acho que o The Witcher poderia até ser o melhor jogo desse ano, mas é que ele não saiu em 2015, então a gente não pode fazer essa injustiça, entendeu? Mas, cara, tá aí a melhor expansão e fantástica. Não, realmente ele leva o jogo aí, você já fez tudo que tem que fazer no jogo, e aí tem quests melhores, segue aquela narrativa fabulosa de The Witcher, eu acho que é a melhor expansão do ano saindo hoje. Na moral, eu podia lançar uma expansão pra The Witcher 3 todo ano, assim, nem a você dá aula. Hoje eu ia ficar nessa. E na categoria de melhor jogo independente do ano, os indicados são... ... 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 Eu gosto, eu odeio jogo de corrida e é um puta jogo assim, tem que reconhecer que é um puta jogo É o melhor jogo de corrida de 2016 Melhor jogo de esportes de 2016, os indicados são Bom, o melhor jogo de esportes de 2016 foi o FIFA 17 Não posso falar muito sobre ele porque eu não jogo jogo de esportes, eu não jogo FIFA Mas ele inovou trazendo o Frostbite e o visual do jogo está melhor, as animações estão melhores E como todo ano eles dizem, um novo FIFA é uma nova maneira de você jogar Então a galera do fórum que joga esportes, que é mega competitivo, adorou o jogo Eu acho justo então porque a votação foi bem acima, ele ficou muito acima dos outros concorrentes Bom, e na categoria melhor RPG os indicados são Bom, e na categoria melhor Bom, e o vencedor dessa categoria de melhor RPG de 2016 ficou com Final Fantasy XV Não tinha nem como ser diferente no caso, eu acho, um RPG que estava em produção aí por 10 anos Mesmo que isso não seja totalmente verdade, que a gente sabe que mudou a renda e tal E os caras que fizeram o trabalho Mas o que foi entregue é realmente aí um trabalho primoroso da Square Enix Eu acho que os caras conseguiram resgatar muito da essência da franquia nessa nova edição E não à toa, levou o nosso treino Parece que é um jogo que também trouxe novos jogadores para o estilo de RPG japonês Um jogo para iniciantes e veteranos Exato É um Final Fantasy bem solto, isso que eu achei bem legal Realmente, acho que mereceu Apesar que eu queria dar o treino, mas tudo bem né É, então você pode ter tudo Eu não gosto de Final Fantasy XV E a próxima categoria é Melhor Jogo de Luta e rodas indicados aí Ladies and gentlemen You're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop The countdown has just begun Are you ready? Let's go 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 Bom, e o grande vencedor da categoria aí de melhores jogos de luta de 2016 Foi o Street Fighter V Cara Ah, não tinha nem conhecido diferente, eu acho, né É, Street Fighter é único nisso, a gente não pode negar Apesar que o jogo ele saiu meio tropeçando no começo, né A galera recicou muito o modo online e outras coisas, mas conforme foram ter as atualizações, não parece que o jogo se recuperou. A jogabilidade é muito boa. Isso é o mais importante, eu acho, e o suporte que a Capcom traz para o meio do Fighting Game. Você vê aí o Capcom Pro Tour rolando torneios oficiais dentro do Brasil, em Brasília, em outras localidades que não sejam só de São Paulo. Eu acho que isso é muito importante para fomentar a comunidade de jogos de luta. E Street Fighter, como você disse, é o ícone, o grande carro-chefe, que praticamente criou esse gênero sozinho. Então, muito elegido. Excelente jogo. Vamos lá para a categoria Melhores Jogos de Ação de 2016, e os indicados são... Bom, e o grande vencedor dessa categoria quem foi? Uncharted 4 Artists End. Acho que não tinha nem como ser diferente. O jogo é fenomenal, é uma experiência de game. Eu considero o Uncharted uma das franquias que melhor consegue trazer pessoas, inclusive que não gostam de videogame, a assistir um filme de 20 horas de duração. A parada é que eu sempre disse que eu não sou sonista, eu sou nautionista, porque a Nauridoc faz mágica. E quando a gente viu o que ela tem o Uncharted 4, em questão de animação, em questão de assets, assim, o jogo é extremamente bonito, assim, algo realmente que impressiona. Acho que é o jogo mais impressionante do Playstation 4 em visual, quando ele está na réu, floresta, água... E a diva ainda da geração, viu, cara? Com certeza. Tem detalhes assim que a gente nunca viu nos jogos, por exemplo, quando o Nathan vai brejar o esposo, a ponta do nariz dobra, cara. São coisas... Now we God! Now we God! Now we God in touch! E parabéns levou aí o melhor jogo de ação da galera do VGBR. Merecido! E na categoria melhor FPS, segue os indicados. E o grande FPS do ano, 2016, não teve pra ninguém. Pode ter Beto O'Fill Jumbo, o maior treinador da história, mas o negócio ficou com o Doom da Bethesda, que é um jogo que trouxe aí um jeito antigo de jogar FPS de volta, né? Ah, engraçado assim, que ele é um jeito antigo, mas ao mesmo tempo o jogo é extremamente fresco, cara. Você anda praticamente 60 km por hora, você não recarrega as armas, você vai destruindo os bichos e pegando a munição no processo. É um jogo extremamente brutal, rápido, ágil. Exato. E é Doom, cara. Então, ele trouxe uma ideia que estava muito esquecida e revitalizou isso de uma maneira extremamente competente. O jogo é muito bom. E é uma arte de como você pegar um conceito antigo e fazer um redesign nele pra ele se adequar a uma nova geração, cara. É um jogo que ele tem os conceitos do Doom antigo e ele é extremamente novo, por isso. E assim, cara, é um dos melhores jogos do ano, de certeza. Não foi à toa que ganhou o nosso prêmio de melhor FPS do ano. Vamos lá, e agora é o prêmio pro melhor estúdio de 2016, a melhor empresa que fez a sua tarde feliz na frente do seu videogame. Os indicados são... E aí E aí E aí E o vencedor não poderia deixar de ser diferente. Nauri God Levou aí o prêmio de melhor desenvolvedora do ano com o trabalho que os caras fizeram no Uncharted 4. Eu acho que a Nauri Dog ela podia ser fechada e virar uma faculdade de game design, assim. Porque, beleza que tem algumas coisas ainda no Uncharted que não é a melhor joguidade, mas assim, os caras sabem criar uma puta história. Foi aí a melhor empresa do ano como desenvolvedora, eu acho que os caras entregaram um trabalho excepcional com Uncharted 4. E a galera do fórum acabou votando como a melhor developer de 2016. Porque qualquer coisa que a Nauri God decidir fazer, você sabe que vai ter uma expectativa de volta, cara. A única coisa ruim da Nauri God, pra mim, é que eles só lutam jogos pro Playstation 4, eu acho que os jogos que os produtos deveriam ser experimentados por todos os jogadores. Não, cara, deveria. Se você não joga nada da Nauri God, você simplesmente está perdendo. Exatamente. Bom, agora a gente tem o maior prêmio do site aí de 2016, o melhor jogo do ano, o Game of the Year 2016, pela comunidade VGBR.com. Os indicados são, e agora são, um monte. Os indicados são, e agora são, um monte. E aí, 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 e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.